Vamos começar pelo Dell Inspiron, como tu quiser chamar aí no Brasil. Esse modelo aqui, que no Brasil custa 3.199, e não é nem o modelo de tela touchscreen, hein? Mas vamos guardar esse valor, 3.199. O modelo da Dell aqui, custa aqui 599 dólares, com alguma configuraçãozinha diferente. Mas seria o valor do equivalente no Brasil, o último modelo non-touchscreen da Dell Inspiron 15R. Ele custa 599 dólares aqui. Aí que eu quero chegar, vamos supor que tu compre aqui ele. 599 dólares, vezes 2, pra ter uma noção mais ou menos de dólar, pra real. Fazer a conversão, já que tu tá levando pro Brasil ele. 1.198 reais, certo? Aí vamos supor que realmente tu caiu na tributação, porque o laptop é uma coisa grande. Normalmente cai na tributação. Mais 60% de tributação. O valor dele, 1.916 reais. Tu vai gastar uns 100 dólares de frete nele, com seguro total e tal, 200 reais, tá? Então mais 200 reais de frete. 2.168, por um Dell que custa, na própria Dell, 3.199. A Carlinhos Maser State tem um HD de 500 GB e não, de 1 TB como o brasileiro, ok. Mas não se esquece que isso deu 1.000 reais de diferença. Mas vamos para os exemplos mais gritantes. Vamos para os exemplos da Apple. Estão preparados? Estão preparados? Então vamos começar pelos MacBook Pro. Olha esse aqui no cantinho com a tela de retina. 13 polegadas, 2.6 GHz. Aquele ali que é o mais carão que eles têm. Vamos pegar o mais carão do Brasil e o mais carão daqui. Afinal, quem compra MacBook tem grana. Daí normalmente cai pesado para não precisar trocar de MacBook daqui a um, dois anos. Esse MacBook no Brasil, 7 mil reais. 6.999 reais. 7 mil reais. Quanto ele custa aqui nos Estados Unidos? Está preparado? Exatamente o mesmo. Aí não tem frescurinha de um HD um pouquinho menor que o outro, que nem no caso da Dell. Exatamente o mesmo modelo. Vendido aqui e vendido aí. 1.699 dólares. Mas como se ainda não fosse o bastante? Vamos fazer um iMac. Afinal, os iMacs são foda, cara. Os iMacs são tipo os bambambã dos computadores. Vamos lá? O iMac mais caro, porque é meu sonho de consumo. Um dia eu vou comprar um. O iMac mais caro que é aquele de 27 polegadas, 3.2 GHz. Que no Brasil custa 9.399 reais. 9.400 reais. Quase 10 mil reais num computador. Mas ok, é um iMac. 9.400 reais. Quanto ele custa aqui nos Estados Unidos? 1.999 dólares. Vamos começar a pegar pesado e mostrar que tem muita coisa errada no Brasil. Para ver se melhora. Vamos começar a pegar pesado e mostrar que tem muita coisa errada no Brasil. Vamos começar a pegar pesado e mostrar que tem muita coisa errada no Brasil.